Aborada, amor, que beleza Ninguém chora na tristeza Ninguém sente desabou O sol colorido é tão lindo E a natureza sorrindo Tindindo, tindindo Aborada, amor, nada Aborada, amor, que beleza Ninguém chora na tristeza Ninguém sente desabou O sol colorido é tão lindo E a natureza sorrindo Tindindo, tindindo Você também me lembra Aborada, quando chega iluminado Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada Do que ir assim vagando Nesta estrada perdida Aborada, amor, nada Aborada, amor, que beleza Ninguém chora na tristeza Ninguém sente desabou O sol colorido é tão lindo E a natureza sorrindo E a natureza sorrindo Tindindo, tindindo Você também me lembra Aborada, amor, nada Quando chega iluminado Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada Do que irá se empacando Nesta estrada perdida Nesta estrada perdida Aborada, aborada Alvorada, lá no moco, que beleza, ninguém chora na tristeza, ninguém sente desabou. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no moco, que beleza, ninguém chora na tristeza, ninguém sente desabou. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada.